Fala galera, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo E é o seguinte, estou aqui com uma corrida hoje Com um novo modo criador A corrida parece ser bem foda mesmo Está aí mais um cara aqui E vamos lá, pegar o turbo e foi Coloquei duas voltas, a corrida é bem grande até Olha que arrombado cara, meu Deus E rapaz, tem míssel Hum, interessante Cara, ficou para trás já, que isso Rapaz, que decidão é esse Vamos lá, vamos lá Sobe, sobe os íris, aí garoto Rapaz, que isso Que isso, está sambando aí os íris Ae Vai lá garoto, desce aí Boa Saiu Uou Fazer a cura perfeita E Rapaz, Raspboy Vamos lá Ok, isso Olha essas plataformas aí Vamos lá Ae Rapaz, tô mexendo no rádio aqui Rapaz, deixa eu tirar essa música aí Ih rapaz, que isso Oh rapaz, que isso Mano Que cagada Cês viram cara Caralho Que piruleta Cara Rapaz, não vai parar mais Não vai parar mais Fazer a cura Não vai parar mais Ae Pô Nossa Fiquei viajando E olha que deu Ih rapaz, nossa Trap Caralho Corrida Muito foda Tá muito Foda Mesmo Rapaz, que decidão Subindo Vai lá Os íris Meu Os íris É bolado Olha lá Vamos subir Ih rapaz Ih não Eu não vou pegar o solar não Mano Caralho Não peguei o checkpoint Como assim Cara Que viagem Mano Meu Deus Aê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Foi O carro Ficou Para trás Rapaz Estou Viajando Aqui Vamos lá Amar Amar Minha Aqui Vamos lá Segunda volta Só mantendo Vamos lá, vamos lá Ih, rapaz, que decidão é esse, louco? A cara tá chegando perto Não podemos perder a liderança Vamos lá, rapaz, que câmera é essa? Não dá de ver nada Vamos lá, aê Feito carro, boa Cara, olha as plataformas, hein Que isso, cara, muito foda Ih, rapaz, que isso, ouvintes Nossa, caralho Aê Vamos lá, ok, fugiu o chintinho Aê, vamos lá Caralho, olha isso Muito foda, mano, que isso Criador tão rebentando aqui, esse novo modo criador aí Cara, tão usando a criatividade Vamos lá, olha aí Cobrão Vamos lá Vamos lá Vamos passar pelo cobrão Vamos lá, vamos lá Curva que não termina mais Foi, foi, foi Já faz Tá infinito Aê, pô Boa, quase caí na trap Caralho, olha ali fora Outro bão Descendo, 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 descendo Nossa, muito foda, cara Muito foda Subindo, aê Eita o carro Não conseguiu ajeitar o carro Aê, arrumando o carro E pega, pega o checkpoint Caralho, de novo Peguei esse checkpoint Vamos lá Vamos lá Ai, chegou Quase que não chega Muita sensação que não ia chegar Ah, rapaz Que curva feia Aê Então chega no final Também primeiro Será que vão terminar em primeiro? Ih, rapaz Que isso Tô vacilando aqui Será? Ih, rapaz E foi isso Então Um flirce Tô vacilando aqui Obrigado.